Opa galera, opa, mais um dia de pescaria, olha aí o parceiro ali ó, eita menino, hoje o parceiro deu uma remada boa rapaz, olha aqui o lugar, lugarzinho show rapaz, aqui pula peixe hein, lugarzinho aqui é uma benção viu, olha que maravilha galera ó, fazendo um giro aqui, 360 graus, o vídeo de hoje tá lindo hein, olha o solzão aí atrás da gente ó, eita menino, a pescaria promete galera, você que tá chegando aí já se inscreve no nosso canal aí acompanha nossas pescarias aí, deixa aquele joinha, valeu galera, dá aquela força para nós aí, valeu, daqui a pouco a gente vai mostrar aí as visgadas de hoje, beleza, valeu galera, Epa, opa galera, uuuh, olha aqui pessoal, eita, depois de muito tempo rapaz, não tem que visgar um hein, vamos ver o que que é, eita, olha aqui ó, primeiro do dia galera, eita sufoco danado rapaz, salguinha gelada rapaz, o peixe não é com preguiça de sair para alimentar, mas apareceu um aí ó, eiii, olha aí ó, amarelinho, valeu galera, esperamos que vai vir mais desses aqui e mais de outros hein, valeu, eita, olha aí menino, aí sim, olha a vara, opa, até que filho de novo galera, mais um, acompanha aí galera, olha aqui ó, eipa menino, segundo do dia hein, aí ó, lembra o outro lá hein, esquece o irmão, eita, isso aí ó, segundo do dia hein, tá demorado mas, mas consegui hein, aí que bonito ó, ouh, até falou uma frase aí ó, valeu galera, obrigado, eipa, vamos lá parceiro, olha a vara dele rapaz, e até que filho aí ó, primeiro do dia, ouh, a vara tá batendo bonito rapaz, ouh, que maravilha, vamos ver a surpresa galera, primeiro do dia, vamos ver o que que tá chegando, vamos aí, vamos aí, vamos acompanhando, tava longe hein, eipa, eita menino, tá aqui ó, o rapaz, olha que coisa linda rapaz, olha aí ó, dando um tchau pra vocês aí ó, esse aí vai pro Jace Sniper aí ó, parceiro, você que fala que você parece um baiacu, então aí ó, você aí ó, eita menino, esse é grande hein, e a barriga também hein, valeu, vamos lá, vamos lá, opa, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que é que tem, vamos ver o que é que tem, vamos ver, será que tem alguma coisa, hã, vamos lá, vamos lá, vamos ver se tem, ah, oh, 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 olha aqui quem saiu, tão leve que é ó, aí ó, esse é o aipinho ó, não tamo na roça não, mas deixa eu mostrar aqui o aipinho, olha aqui galera, pra quem não conhece o aipinho ó, pintadinho, eita, o tamanho desse hein, esse é um fiotinho, valeu, mas tá com a risca toda na boca, bicha gaiata, valeu galera, bora, bora, bora que bora, ei parceiro, é menino, visgou mais um ali, olha aí, pegou até o peixe pulando ali galera, aqui tem peixe hein, porque a alga tá fria, mas tá meio devagar o peixe, mas é assim mesmo hein, vamos na fé, vamos na fé, tá vindo mais um aí ó, ô, tava longe, tava longe hein, olha aí, havia a cara dele ali já, olha aí galera, só amarelinho, nem sei o que é o nome dele não, depois nós aprendemos aí ó, valeu galera, a ceraia acabou de pegar mais um, valeu, epa, opa, eita menino, uuuh, ó a vara, ó a vara, eita menino, tá arcando legal hein, tomara que não escape galera, tem surpresa aqui hein, opa, rapaz do céu, uuuh, tá vindo ali, olha ali galera, uuuh, seu bicho valente, olha aí ó, vem até enganchado ó, uuuh menino, mais um bonitinho, olha, que talega aqui ó, valeu galera, olha aí ó, mais um hein, esse carinha melhorou, cada vez mais melhor, olha aí ó galera, olha aí ó, mandando a mensagem do dia pra vocês, valeu, tá pedindo você deixar o joinha aí já, valeu, vamos lá, vamos lá, ver se tem mais peixe, vamos ver pessoal, parece, parece que sim hein, se não saiu, é um gigante aí ó, a vara nem tá balançando muito, tô vindo ali já, epa, olha aí, eita menino, esse é grande mesmo viu, olha aí o tamanho do ferro é ganho que vem na isca rapaz, eu vou mostrar aqui pra vocês, olha, e compara a minha mão aí ó, rapaz, esses bichos não são cão não, mais atentos rapaz, vai tá valendo hein, vai dar emoção pra gente né, valeu, vai pra água, vamos ver o que que tá chegando aí ó, eita menino, parece que visgou um longe hein, ó, me deixou ali na, 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 vamos lá, vamos lá, olha ali ó, epa, aí ó, você é grandão ali ó, tava enganchado ali ó, é o aipinho, o aipinho galera, e aí galera, finalizando a pescaria, olha aí pessoal, que lugar show, lugar aqui é bacana demais viu, sempre dá uns peixinhos né, hoje a, a água tá bem fria rapaz, o tempo tá frio, o peixinho ficou mais difícil né, mas a gente não desiste não, a gente é, é brasileiro, é pescador, não desiste não, a gente pega ainda, se mesmo, alguns ainda né, pra tá mostrando aí, beleza, tamo indo embora aí ó, o parceiro ainda tá tentando aí alguma coisa aí, mas é isso galera, já, finalizando já, tamo no jeito aí, equipamento tudo, tudo guardado, então é isso aí galera, quem gostou aí, já deixa o joinha pra nós aí, beleza, se inscreve no canal, até a próxima aí galera, valeu! E aí